Agora, o que é liturgia? É aqui. Eu estou falando antes de entrar no texto, porque depois no texto vamos me prender só no texto. O que é a liturgia, pastor? A liturgia, gente, é a cerimônia. A liturgia é a parte prática. A liturgia, quando a gente pega essa palavra liturgia, nós estamos falando da cerimônia. Vou dar um exemplo de uma liturgia nossa num culto. O pastor pega o membro, ele desce as águas, e aí o pastor pergunta, você crê em Deus Pai? Deus Filho, Deus Espírito Santo, você crê na palavra? Aí ele batiza ele mergulhando na água, e aí levanta. Ali é uma cerimônia. O casamento de um crente na igreja é um culto também. É um culto que segue uma liturgia. Nós estamos dizendo que liturgia é simplesmente isso, é a palavra ritual, é a palavra cerimônia, é aquilo que é estabelecido pela comunidade e pela tradição histórica para que o culto se... Gente, pronto, tu já falou aí. Meu Deus do céu. Agora vai começar. Tu está bem direitinho? Vamos começar agora. Nós estamos dizendo que a liturgia, ela é, diríamos que é um corpo de normas que regulariza as atitudes ou as atividades no tocante ao culto. Não é isso? No tocante ao culto. E eu coloquei aqui, eu não vou pedir para o pastor Luiz colocar, mas vamos dar um exemplo. A oração, ela tem liturgia? Hein? A oração tem liturgia? Ou tu ora de qualquer jeito? Lógico, é isso que ele falou. Não, mas vai falar. A liturgia, gente, ela é a atitude que vem dominada pela regra, que traz a organizar. Ninguém pode entrar no templo, irmão, orando feito doido. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, nos ensina a orar. Não foi assim? Nos ensina a... Hoje, irmão, qual é o crente que anda perguntando isso? A tua oração não pode ser de cabeça. A tua oração não pode ser invenção tua. O que vier na minha mente, não. A tua oração tem que ser a luz da... Ah, se pedirmos, 1 João 5,14, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua, vós orareis... Meu Deus do céu, gente. Vós orareis... Assim, Pai nosso que está a luz... Eu li um autor que diz que o povo que mais ora correto no mundo são os crentes. O animista, ele ora para um pau, ele ora para... Já pensou? Pedra. Bota bem aqui. E madeira. 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 Ele está dirigindo a oração dele? E pau. 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 Ele está dirigindo para quem? A nossa. Bota para cá. A nossa oração não é para saci-pererê, não é para carranco, a nossa oração não é para quem anda no mar, a nossa oração é para quem está no céu, que tem o controle de todas as coisas. Pai nosso que está onde? Nos céus. Paulo diz em 14, de 1 Coríntios, orarei com a... A mente. A mente de Cristo. Não é a mente de doido, não. Tem uns irmãos que fazem cada oração, é a doida. É, meus irmãos. Vocês não têm essa oração, é a doida. Então, pronto. Cântico. Cântico. Nós vamos falar daqui a pouco no texto bíblico. Cântico. É um cântico espiritual. Os cânticos do povo judeu eram quase todos originados dos salmos, das experiências que tinham com... Tem uns cânticos aí doidos, meus irmãos. Tem uns cânticos que os cantores estão fazendo. Eu disse aqui um dia que tem cântico aí que é de cabaré. É ritmo de cabaré. Eu já contei aqui, que eu botei um lá em casa para ouvir, aí a minha esposa disse, tu está, o que é que tu está vendo? Sofrença? Eu disse, não, é um grupo sertanejo da igreja. Rapaz, tranqui isso aí, os vizentudinhos estão ouvindo. Aí pronto. É porque o cabaré está apaixonado não é por Jesus, não. É uma mulher que largou ele há 30 anos atrás. E aí ele está doido, não é assim? Aí pronto, não pode, ele não quer ir para o mundo para não perder o dinheiro gospel dele. Aí bota naquele jeito. Irmãos, nossos hinos. É por isso que hoje, olha para cá, tem igreja que não quer os hinos da harpa. Não é assim? Olha a pessoa cantar. Quão glorioso o cristão é pensar isso. Não é assim? Que coisa linda. Ó, com cego andei e perdi do flaguei. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus. Não querem, não. Não querem mais isso, não. Por que que não querem? Porque os hinos hoje, a sua maioria, são hinos dominados por uma cultura carnal. Kevin Von Roser, ele diz que tudo o que o mundo faz, até os clientes estão querendo. Por exemplo, ele diz que nos Estados Unidos, aquilo que era feito para o bem do corpo, a caminhada, o exercício físico, era para o bem do corpo. Hoje não. É para, a maior parte é para uma... Um endeusamento, que ele diz. Um endeusamento. Só porque a mídia está falando, é assim ou não é? Aí pronto. Aí o camarada passa três horas na academia e não pode passar uma hora no culto. O camarada, a irmã, olha para cá. A bichona, não é assim? Ela está na esteira. Toda roupinha, não é assim? Aí, como é o nome do homem que treina lá? Eu não sei como é o nome. Personal treine. Pronto, levanta o bumbum. As nádegas. Aí ela empina. Ela empina. Quando está na igreja, quem pode ficar de pé? Quem pode levantar a mão? Ela não gosta. Três horas na academia. Cuidado com a academia. Eu conheci um irmão que começou a ir para a academia. Aí ele aqui, olha. Ele aqui. E aí a moça, aqui também do lado, né? Toda de shortinho. E aí pronto. Aí ela disse, me dê uma água. Aí ele começou a dar água. Pronto, largou. A esposa casou com ela. Muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Isso aí não. Agora, tem as músicas que não tem nada. De adoração. Nada. Nada. Vai ler o texto bíblico, tem que ter reverência. Porque você está lendo o quê? A palavra de Deus. O menino fica correndo na igreja. O outro fica passando. Fica uma bagunça. No público, tem o auxiliar passando, lendo a palavra. Todos de pé, vamos ler a palavra. Quando se fica de pé para ler a palavra, reverência. Faz um tempo atrás. Faz um tempo atrás, que quando as pessoas estavam chegando na igreja, que estava na leitura da palavra, ninguém ousava entrar. Ficava em pé, esperando terminar. Hoje não. Se está lendo a palavra e as pessoas estão trilhando, caminhando, bebem água e fazem qualquer coisa. Eu não entro, pastor. Adalberto. Até hoje eu aprendi assim. Se eu chego, pastor está lendo a palavra, eu espero. Depois que ele termina, vamos orar. Aí eu entro no templo. Reverência à palavra de Deus. Alguém disse, não, isso tem nada a ver. Não, tem. A Bíblia diz que quando Esdras foi ler a palavra, todos ficaram de pé. É bíblico, gente. Reverência. Rituais. Nós temos os nossos rituais. Agora o nosso ritual não é de chamás. O nosso ritual não é para chamar Deus. Não. Meu Deus do céu. É por isso que eu estou dizendo que eu vou dizer um bocado de coisa hoje aqui. O nosso ritual não é para chamar. Quando os índios, lá naquela cultura antiga. Que era o que eles batiam tambor para que era? Chamando chuva. Chamando deuses. Isso. Aí pronto, é assim. Vamos chamar. Tem hoje, irmão. Tem pregador e tem cantor que ele quer chamar num ritual. Ele quer chamar. Ele já tem um ritual dele. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que nós, hoje, nós, o crente, não precisamos estar orando. Espírito Santo habita em mim. Lê aí. João 14, 26. Mas meu Pai do céu. Tem umas orações. Tudo falta de Bíblia. Tudo falta de Bíblia. Não é aí? Como é que diz isso? 14, 26. Mas aquele Consolador. Isso. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Sim. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vai ficar em? Em vós. Eu não tenho... Todo crente tem o Espírito Santo na vida. Todo crente salvo tem o Espírito na vida. Eu não tenho o que pedir para ele habitar em mim. Eu tenho o que pedir para ele me direcionar. Eu tenho o que pedir para ele me orientar. Eu tenho o que pedir para ele me iluminar. Mas ele já está em mim. Já está em nós. E essa palavra aqui, olha. Aqui, olha. Leitor. Gontom. Essa palavra aqui, que no próprio texto original, no presente do indicativo, está aí. Essa palavra aí, em Atos 2. Lê lá, pastor. Atos 13, 2. Leiturgueor. Leiturgueor é servir as próprias custas. 13, 2. Isso. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Servindo eles ao... É particípio presente. Leiturgonto que está aí. Se vocês analisarem. Leiturgueor. É servir com as próprias custas. Nós falamos lá do verbo adorar. Latreia. Não falamos? Aliás. Do Latreia. Servir por um. Tinha muitos que vão assalar. E a ênfase aqui em Atos 13, 2. Você tem aí que, na verdade, é servir, mas servir as próprias custas. Assumir um ofício. Esse é o sentido. E dessa palavra aí, servir, vem a palavra liturgia. E essa palavra liturgia, ela envolve a cerimônia. Ela envolve trazer a ordem. A ordem, as regras. Isso é muito interessante. E aí, quando nós falamos aqui, dessa palavra liturgia, que está aparecendo aí no texto, outra coisa interessante é servir a própria custa. Mas ela fala aí de um servir e volume. Ninguém pode servir a Deus, obrigado. Ninguém pode servir a Deus por ordem. Eu tenho que servir de livre e espontânea vontade. Não por força e nem por? Mas pelo meu? Espírito. Ok? Esse é o sentido. Então, a liturgia, gente, ela tem essa perspectiva aqui. A liturgia não atrapalha. Vamos lá. A liturgia abençoa ou atrapalha o culto? O que vocês dizem? Ela abençoa ou atrapalha? Por que que ela abençoa? Ela traz ordem. O que mais? Organização. Organização. O que mais? Equilíbrio. Ela preserva os símbolos. Ela preserva aquilo que é o sagrado. Ela preserva a Bíblia. Quando o irmão chega no culto e diz, aqui não precisa de palavra, não. Nós queremos é poder. Poder, 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 poder. Tu não quer ser crente, rapaz. É assim ou não é? Tudo tem um rito, gente. No direito tem um rito. Não é isso? Sim, fale aí. Me vem à memória em 2005, eu vim ao Brasil e estava hospedado. E chegou alguém de um culto e disse, o culto foi uma bênção. E a minha expressão foi esta. Onde o pregador usou as escrituras e não precisou ler Bíblia. O poder caiu do início ao fim. Foi duas horas de poder. Eu digo, não teve pregação? Não, foi só poder. Imagine você, eu me surpreendi. Gente, meu Deus do céu. E não vamos falar, isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque quando você analisa, a liturgia, ela não atrapalha. Porque a liturgia, ela vai preservar cada coisa no seu devido. Ela preserva a oração no devido lugar. São três coisas que ela preserva. A palavra no devido lugar. O louvor no devido lugar. E a oração no devido. Onde é que ela atrapalha? Agora, vocês sabem qual é o grande problema? Veja bem. É que quando você quer fazer a sua liturgia, tem um homem, tem dois homens na Bíblia, que eles morreram porque eles quiseram fazer um culto pela vontade própria deles. Como era o nome deles? Nadab-Abiú. Lê bem aí. Colossenses 2.23. Rápido, vamos lá. Colossenses 2.23. 2.23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, se não para a satisfação da carne. Lê aí só o final. Mas não são de valor algum, se não para a satisfação da carne. Lê de novo, verso 23. 23. Isso. As quais têm... Aí é Colossenses. Colossenses 2.23. 2.23. 2.23. Vamos lá. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Sim. Em devoção voluntária, em humildade e também na disciplina do corpo. Sim. Mas não são de nenhum valor, se não para a satisfação da carne. Da carne. Aí você vai ter aqui, deixa eu ver aqui, dois Colossenses 2.23. É isso. Eu estou aqui no 3. Só um minuto. Temos aqui, olha, dois versos 23, não é isso? Aos quais estão, na aparência, não é isso? Da sabedoria. Aí você tem aqui, olha, eteló. Olha aqui, eteló. Olha aqui, eteló tresquia. Está aqui, olha. Eteló tresquia. Religião autoimposta. Culto que se faz sem a regra, sem a liturgia, sem a ordenação, sem a direção do Espírito. Autoimposta. Eu mesmo faço o meu culto. O que importa é o que eu sinto. O que importa é como eu me expresso. Pode parar com essa besteira, meu filho. Olhe para cá. O Nadab e o Abiú, eles colocaram fogo? Ou seja, eles não seguiram a direção da lei estabelecida por Moisés. Eles não seguiram a determinação divina. Inventaram da sua cabeça o que tem de crente. Meus irmãos. Oh, meus irmãos. Oh, meus irmãos. Bora. Uns três aqui. Uns quatro aqui, rapidinho. Vamos fazer aqui um culto por vontade própria. E aí, às vezes, e eu quero dizer, se você, olha. Aí nós vamos. Bora aqui. Quatro. Bora. Bora. Vem. Pode ir para cá. Aí vocês vão ficar. O Caio vai filmar vocês aí. Vamos lá. Aí fique de dois em dois. De dois em dois. De dois em dois. Isso. Não. Aí de dois em dois. Pá. Aí pronto. De dois em dois. E eu não. De dois em dois. Do lado. Do lado. Isso. Isso. De lado. É. Aí pronto. É. Para cá. Para cá. De dois em dois. Do lado. Isso. Aí pronto. É vocês estão no culto. Eu estou pregando. E aqui é o seguinte. Eu não quero saber mais de nada, não. Agora o poder vai cair. Quem quiser correr, corra. Vai. Corra, corra, corra. Corra vocês. Corram. Pode pular. Pula, 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 pula. Vai. 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 Vocês estão sentindo. Corra. Corra. Sente lá. Obrigado. Sente lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Me diga agora aqui vocês. Qual é o propósito disso? Sim. Qual é o propósito? Vocês pensam. Irmão, eu tenho um zelo pelas coisas de Deus. Culto pela...